Doze e cento e treze. A tia postou, deve ser que, olha, se postei de manhã, eu não tinha visto a tia postar. Ou a tia não postou? Já não vi nenhuma cara. A tia não postou. A tia não postou. Muito bem, gente. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai continuar aqui com o relevo e a tia vai postar essa atividade de cento e doze, cento e treze, hoje. Tá bom? Para vocês realizarem. Mas agora, no momento, a gente volta para falar sobre o relevo brasileiro. Continuar falando sobre este relevo. Eu pediria... Diga. Bom dia, tia. Bom dia, amor. Tia, amor. Bom dia, tia. Que a tia não tenha postado, eu fiz a página cento e doze e cento e treze. Tá ok. Bom dia, tia. Bom dia, amor. Então, a gente continua aqui com o relevo do Brasil e a página cento e doze e cento e treze vai para casa. Não tem problema. A Emily já fez, mas não tem problema. Ok, Emily? Só que a correção a tia vai fazer só na próxima aula. Tá bom? Tá, tia. Pronto, meu amor. Então, a gente vai continuar falando sobre o relevo do Brasil, né? Sobre os vários tipos de relevo do Brasil. E na próxima aula que a gente faz a correção, até porque a tia não passou, não é isso? E aí a tia gostaria aqui de fazer uma leitura de um texto para vocês. Onde o título é ao meu professor, tá bom? Diga. Eu acabei de lembrar que eu tinha parado na página... Eu lembrei que eu estava na página seis. Aí quando sobrar um tempo da aula da tia, aí eu posso ler a página sete? Pode. Pode sim. No finalzinho a tia deixe de novo, tá bom? Diga. E assim. Diga. Eu também queria ler um texto. Você quer ler um texto? Uma historinha que eu tenho. Pronto. Você quer ler agora, meu amor? Pode ser. Deixa eu pegar ali. Pega aí. Rapidinho que a tia deixa. Gente, se vocês quiserem trazer textos pequenos, não textos longos, como o do Miguel, vocês podem estar trazendo para a gente discutir, vocês podem estar trazendo frases, pensamentos, coisas positivas, coisas que a gente tire uma lição para a nossa vida. Vocês podem trazer, ok? A tia sempre está trazendo o que é por lá, não em todas as aulas, mas sempre a tia está lendo um textozinho para a gente refletir e levar algo para a nossa vida. Pode ler, Yasmin. Tia, o título é Árvore Generosa. Muito bem, pode ler. Era uma vez uma árvore que gostava de um menino. Todos os dias o menino vinha brincar para perto dela. Apanhavam as suas folhas, subiam ao seu tronco, baloiçava nos seus ramos, comia as suas maçãs, respirava o seu ar vivo. Às vezes brincavam as escondidas e quando ficava cansado, encostava-se ao seu tronco e aproveitava a sua sombra. O menino também gostava muito daquela árvore e a árvore ficava feliz. Mas o tempo passou, o menino cresceu e a árvore ficava muitas vezes sozinha e triste. Um dia ele voltou já crescido e a árvore disse-lhe, Sobe ao meu tronco, coma minhas maçãs e balança nos meus ramos. Descansa na minha sombra e respira meu ar puro para ficares felizes. Em estou muito grande para brincar contigo. Agora preciso de outra coisa, preciso de dinheiro. Dás-me dinheiro? Não tenho dinheiro para te dar, só maçã. Leva as minhas maçãs e vá vendê-las para conseguir o dinheiro que precisas. Então o rapaz apanhou todas as maçãs e levou para vender e arranjar dinheiro. E a árvore ficou feliz. Mas o rapaz ficou longe durante muito tempo. E a árvore ficou triste, mas também ele veio de novo. Já era um homem. A árvore até abandonou-o de contente e disse-lhe, Sobe ao meu tronco, balança nos meus ramos, respira o meu ar puro e descansa na minha sombra para ficarem felizes. Estou muito ocupado para subir em árvore. Agora sou um homem e preciso de uma casa. Podemos arranjar uma casa? Não, nós temos casa para te dar, mas pode contar aos seus ramos. E construa uma para morais com a tua mulher, os teus filhos. O homem cortou os ramos, todos, e levou para construir a sua casa. E a árvore ficou feliz. Ele ficou durante muito tempo. E a árvore ficou triste. E não conseguia falar, pois isso apenas sussurrou. Anda, brinca comigo. Estou cansado para brincar. Preciso de um barco que me leve para longe para me distrair. Tem um barco para te dar? Não, não tem um barco para te dar. Mas se quiser, pode cortar o meu tronco para construir um barco. Navegareis para longe, sereis feliz. O homem assim fez, cortou o tronco, construiu o barco e navegou para longe. A árvore ficou feliz, mas só um pouco. E durante muito tempo não teve a visita do homem. Quando ele voltou, estava velho. E a árvore disse, não tenho mais nada para te dar. Já não tenho maçãs. Os meus dentes estão fracos para as comer. Já não tenho ramos para balançar. Os meus braços estão fracos para balançar. Já tenho um tronco para poder estrepar. As minhas pernas estão fracas para conseguir. Gostava de ti dar alguma coisa. Mas já tenho nada, nem sequer ar puro. Agora sou um cepo de árvore velha. Agora também já não preciso de muito. Bom, disse a árvore, esticando-se a mão que podia. Ainda sirvo para te sentar se quiser. Anda, senta-se e descansa. O homem sentou-se e descansou e a árvore ficou feliz. Fim. Sim. Muito bem. Excelente. Não é verdade? Você tem alguma coisa para comentar do seu texto, Yasmin? Tia, um dia desse texto foi o meu tio que me enviou. Aí eu li ele e eu achei muito interessante, porque era um menino e uma árvore. Que essa árvore gostava muito desse menino. E o menino também gostava dessa árvore. Aí ele foi morar longe, aí passou muito tempo longe. Aí quando veio, era já um moço, depois virou um adulto, depois ficou bem velhinho. E a árvore disse que não tinha nada mais para dar a ele. Só que ainda tinha, que era o tronco. O tronco para ele sentar, né? Que ele podia sentar nesse tronco. Ela fez parte da vida desse homem do início ao fim. E ela o ajudou. Então, na nossa vida, as árvores também nos ajudam. Não é isso? A primeira coisa que ele pediu à árvore lá no início foi o quê? Dinheiro. Ela não tinha o dinheiro para oferecer, mas ela tinha os frutos. Ele podia vender e adquirir o dinheiro. É verdade? Então, é assim na nossa vida, gente. Só que ele não tirava da árvore, não ajudava. Diga, amor. Quando eu era pequena, minha mãe me contava um bocado de história. Era? Muito bem. E hoje a senhora não é mais pequena? Então, gente. Agora sim. Para a gente falar um pouquinho do relevo. E concluir a atividade do relevo do Brasil. Ok? Então, vamos lá. Oi, Ana. Eu fiz as atividades. Tá ok. Mas aí a gente não vai corrigir hoje, tá? Porque a gente não passou. Só na próxima aula, tá? Então, vamos lá. O texto aqui é ao professor. Aliás, ao meu professor. Lembro, e muito, a sua paciência, o seu amor, multiplicado por 40, na doação sem limites, sem restrições. Mas eu não via, não sentia essas malhas de carinho que me envolviam, que me tocavam e se transformavam em luz. Eu sabia, mas não reconhecia que você plantou uma semente dentro de mim, que agora eu sinto germinou, cresceu, virou botão e cresceu. Mas, só agora, quando a distância de você se conta em anos de vida, eu parei para pensar. E a sua figura cresceu dentro de mim. Parece até que eu voltei a ouvir a sua voz e senti a sua presença em tudo que fiz, em tudo que vivi. Você foi o peguerreiro das minhas ações, das minhas determinações. Você, sua voz, que me levantou nas horas difíceis, que me deu novas forças, que mostrou que cada dia é um novo recomeço. Ok? De quem é que a gente está falando aqui? Hein, gente? De meu professor. Aqui foi a carta de um aluno ao seu professor. Gente, essa carta aqui... Tia, travou. Não é simplesmente um texto reflexível. Foi um aluno que escreveu isso para sua professora, depois de anos e anos e anos de vida. Que ele parou para pensar, bem que assim diz que ele parou para pensar na sementinha que ela plantou dentro do seu coração. Olha, eu recebi, eu percebi, mas não reconhecia que você plantou uma semente dentro de mim. Tia, travou, tia? Tia, travou, tia? Tia, onde é que a tia está, hein? A tia, travou. Onde é que a tia está, né, Lizzy? Eu estou aqui, Priscila. A tia, sumiu. Tia, está travada. Pronto. O que foi que houve? De repente, travou, tia. A tia, travou. É, 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 destravou agora? Está ouvindo? Sim. Então, vocês entenderam aqui o texto que a tia leu? Sim. Entenderam? É uma carta, né? O que é que vocês podem me dizer desse texto? O que eu gostei é porque eles falam muito, os professores, praticamente os professores que ensinam a gente, ensinam as matérias, que ajudam a gente para a faculdade, essas coisas, por causa daqueles que ensinam a gente. É, e assim, gente, tem professor que passa pela vida da gente que deixa essa marca, né, como essa carta que ele deixou aqui, né, que ele disse que, ele disse que quando ele lembrou, quando voltou à mente dele, parece até que ele voltou a ouvir a voz do professor e sentir a sua presença perto dele. Então, esse professor aqui, ele deve ter sido muito importante, né, para esse menino, né, para ele deixar essas coisas lindas que ele deixou aqui escrita, né, então, em nós, na nossa vida, também não é diferente, eu acho que todas as pessoas têm aquele professor que marca, né, porque comigo não é diferente. Gente, hoje eu tenho, a minha professora, tem uma professora que passou por mim, que ela nunca saiu aqui da minha cabeça e nem daqui do meu coração, hoje ela já é uma pessoa idosa, bem idosa, mas eu vejo ela como naquele tempo que eu era, eu tinha a idade de vocês e que ela fez, né, ela plantou essa semente dentro de mim de gostar de ler, de querer descobrir coisas novas, de querer aprender cada vez mais. Então, foi ela que plantou isso dentro de mim, e eu sempre eu reconheci isso, né, e ela, eu tenho um amor muito grande por essa pessoa, tá entendendo? E eu acho que na vida de todo mundo sempre fica, né, essa professora, porque passa muitos professores pela nossa vida, né, gente? Então, mas tem um que marca mais, não é verdade? Então, o que nós sabemos é reconhecer, né, e dar valor, né, tá bom? Alguém quer comentar? Quem era que queria falar? Eu acho que foi o Gutenberg, foi? Foi? Foi tu, Gutenberg? Não, né? Não, tia, não fui eu, não. Tá bom, meu amor. Alguém quer comentar do texto? Diga, Ana. Não, tia. Não, tia. Nada, amor. Tá, tá bom. Então, a gente vai falar um pouquinho dos relevos, né, a gente, é, falou, a gente ficou aqui, parou aqui nas chapadas, não foi? Não falamos, começamos a leitura aqui da página 111, mas a gente não concluiu, não foi isso? Aí, por conta disso, a tia não passou a atividade pra casa, a gente não concluiu aqui, aí a gente vai retornar, falar dos planaltos, onde eu gostaria que a Isabela fizesse a leitura dos planaltos. Os planaltos, os planaltos são formas de relevo mais antigas e relativamente planas, entretanto situadas em altitudes mais elevadas. Ok, então a gente percebe que os planaltos, né, são as formas de relevo mais antigas, né, e também que elas são situadas, né, entre os mais elevados, ela fica situada entre as altitudes mais elevadas. Por exemplo, aqui tem uma elevada, né, e bem ali na frente tem outra elevada, digamos assim, ó, uma elevação assim, uma menor e uma maior, e o relevo fica nesse meio, né, aliás, os planaltos ficam nesse meio aqui, entre as elevações, entenderam? Esses são os planaltos. E agora as planícies, quem pode ler as planícies? Gutemberg, pode ser você, Gutemberg? Tia, eu vou sair porque a chamele da tia tava travada. Tá bom, amor. Pode ler, Tia? Pode, é, depois do Gutemberg tu lê, viu, Vinícius? Bora, Gutemberg. A depressões? Planícies, não? As planícies são formadas de relevo, essencialmente planas formadas a partir dos depósitos de materiais vindos de áreas mais elevadas e são mais recentes no tempo geológico. Geológico, muito bem. Então, os planaltos, eles são as formas de relevo mais antigos, não foi isso que a gente acabou de ver? Já as planícies são as mais recentes, né, no tempo geológico, ok? Eles são formados por relevos essencialmente planos, né, formados a partir de depósitos de materiais vindos de áreas mais elevadas. Por exemplo, lá nas planícies, eu expliquei pra vocês que lá na planície, a planície, ela tá situada entre os relevos, né, um relevo baixo e um relevo mais alto. Então, a planície está aqui nesse meio, enquanto que os, aliás, os planaltos, enquanto que as planícies, elas estão, elas são formadas a partir dos depósitos de materiais vindos de áreas mais elevadas, né? As áreas mais elevadas aqui, ó, elas vêm na época de chuva, de vento, de tempestade, vêm trazendo materiais, né, e formando essas planícies, ok? Depressões. Vinícius, Marcos Vinícius. Pode. Pronto, pode ver depressão. Depressão. As depressões são áreas mais baixas em relação ao nível do mar, ou as áreas vizinhas. Vizinhas, muito bem, meu amor. Então, as depressões, gente, são as áreas mais baixas, entendeu? São as mais baixas em relação ao nível do mar, ok? Chapadas, pode ser a... Deixa eu ver aqui... Douglas, pode ser você, Douglas? Nunca mais a tia ouviu sua vozinha. Hein? Vamos ver aqui outra pessoa para continuar a leitura. Isabela. Aliás, Isabelle. Cadê a Isabelle? Tia. Oi. Eu posso ler. Eu posso ler a chapada. Pode, depois meu amor, deixa agora a Isabelle nascimento. Vamos lá, Isabelle. As chapadas são formadas de relevo com grandes dimensões que apresentam considerável atitude todo relativamente danos e dados que podem ser diferentes em ação. Ok, Isabelle. Essa leitura foi muito linda, né? É, é ok, Isabelle. Muito obrigado. Isso é a dona... Deixa eu ver. Irmã dela. Irmã dela. Muito bem. Então, vamos ver. Então, gente, as chapadas, como a Isabelle acabou de fazer leitura, são formadas de relevo com grandes dimensões, né? Não são aqueles planaltos, como a tia explicou para vocês, não. As chapadas, elas já são mais elevadas, ok? São a forma de relevo com as grandes dimensões, né? Que apresenta considerável altitude, né? Tipo de... É um tipo, assim, relativamente plano, de lado, que pode ser diferenciado conforme as suas inclinações. Então, as chapadas, elas têm elevações bem maiores, né? Do que os planaltos, ok? E agora a gente vai para as serras, que pode ser... Outra pessoa, quem quer... Ah, a Emily pediu para fazer leitura. Vamos, Emily. Serras. As serras são áreas elevadas e acidentadas, formadas por rochas da natureza diversa. As serras do mar, da Matiqueira e do Espinhaço. Espinhaço. Algumas das principais presentes no nosso país. Muito bem, meu amor. Muito bem pela lei. O que é, amor? Diga. Tia, eu acho que não vai dar tempo ler aquela página, a página que eu falei para a tia, porque já são nove e dezessete. É, não dá tempo, não tem problema. Na outra aula, tia, dá um tempinho para você ler, tá bom? Tá. Então, deixa eu falar aqui sobre as serras. Ele ressalta duas principais serras importantes no nosso país, né? Que é a serra da Matiqueira, né? E a serra do Espinhaço, né? São as duas serras principais que apresentam no nosso país. Então, essas serras são áreas elevadas, né? E acidentadas, formadas por rochas, por rochas da natureza, da própria natureza, né? Diversas as serras do mar. Como, por exemplo... Aí... Diga, amor. Diga, amor. O Guterberg está mandando um bocado de coisa aí no chat, aí o celular dos outros fica travando. O meu está travando. E a senhorita não para de ficar no chat também, né? Eu já falei para vocês que quando eu estiver fazendo as explicações, não é para vocês estarem lá em chat, não, gente. Eu estou vendo aqui a quantidade de conversa que tem aí. Então, o que eu percebo com isso? Eu percebo que enquanto eu estou explicando, vocês estão lá conversando, né? E aí, o que está acontecendo? Vocês estão se prejudicando. A Ana Lívia... Em todas as minhas aulas, eu vejo um monte de comentário seu. Tia, o Matheus também. Ele está mandando um monte de coisa. Ó, quando terminou a minha aula de história, que foi para o intervalo que eu fiquei no chat, eu ouvi, eu li um monte de conversas, um monte de brincadeiras, Guterberg, né? Eu vi lá um monte de desenho, coisas sem sentido. Vocês estão entendendo que vocês estão perdendo as explicações? E aí, vocês vão se prejudicar com isso. Tia, eu nem entro no chat. Está aqui 90 mensagens, mas eu não entro. Não precisa vocês estarem entrando em chat. Para quê? Eu estou aqui explicando. Tiver dúvida, está aí o microfone. Liga o microfone e faz a pergunta que eu vou tirar dúvida. Eu já expliquei para vocês que eu não fico em chat. Porque o tempo que eu tenho para explicar o conteúdo para vocês é pouco. É pouco. E se eu for ficar em chat todo o tempo, eu vou me desconectar com o que eu estou explicando para vocês. Ó, Ana Lívia. Ana Lívia. Eu vejo comentários. Gutenberg, demais. E vários outros aí. Olha aí, são mais de 50 comentários. Então, gente, não tem condições nenhuma coisa dessas. E eu só uso o chat para botar o número, o meu número da chamada e as respostas. Na minha aula, nas minhas aulas, aliás, é a única coisa que eu quero no chat. É o nome e o número. Para quê? Para quando finalizar a aula, eu ir lá ver para poder fazer a chamada. Agora, conversinhas e brincadeiras, eu não quero mais. Entenderam, gente? A partir de amanhã, minha primeira aula é com vocês de novo. Eu vou ficar observando. Eu não vou chamar o coordenador para entrar na sala para resolver, não. Eu vou chamar o seu Isaías. Porque não é a primeira e nem a segunda vez que eu chamo a atenção de vocês em relação a isso, não. Ok? Então, o meu tempo já acabou. Fica a página 112 e 103. Tá bom? Tia, eu também nem entro no chat. Eu só fico prestando atenção na tia. Eu só entro no chat para botar o número da chamada e o meu nome. É isso que eu quero, tá bom? Então, até amanhã. Um beijo. Pensa o que eu falei. Tia. Oi, amor. Então, botando o código de... Eu estou vendo aqui o chat agora. Estavam botando o código de japonês. Você ensina que a gente está na geografia. Ah! Ok. Tá bom. Tchau, viu? Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Até amanhã. Tchau, tia. Agora, tia, 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 tia. Tia, tia. Tia, tia, tia. Vamo ver se a internet dela deixa. Às vezes é a internet. Tá aqui. Matou. Era direto mandando as coisas, meu Deus. Tá aqui. O meu tá... Eu tô vendo aqui, eu arrumo de coisas. Ai, gente, eu acho que foi por isso que o celular travou. Aí a gente parou de parada. E pronto, o computador aqui teve uma hora que travou, que meu Deus do céu. Pronto, Isabel, aqui também travou, tá travando direto. Gente, por causa dessas coisas que eles mandam, fica travando. Eu tava com certeza travando porque... Cadê a professora? ...sabe, no chat. No meu aqui já tem 100 mensagens. Bom dia, tia. Já tem 100 mensagens. Também. Bom dia, tia. 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 Lixo, página 155. Não foi? Passei pra casa 155 e a 156. 155 e 156. Vamos começar pela 156. Bom dia, tia. Bom dia. Tia, posso ler a 4? Tia, eu não tô lendo a tia, não. É a sua internet, né? A minha não, viu, gente? Começa a ler a 4, tia. Tá bom, tá bom. Gente, um abriu o microfone e os outros se calam. Um abriu o microfone e o outro fala. Viu? A Isabela vai começar a leitura. Todo mundo cala, porque aqui é um diálogo. Um diálogo é quando um fala e o outro escuta. Fala, Belinha. Responda as perguntas antes de resolver as expressões numéricas. O que é uma expressão numérica? Você respondeu, conseguiu? Aham. Depois diga a sua resposta. Eu botei 4 operações. Não, depois vamos completar. Tá certo? É. Eu vou fazer a minha resposta? Deixa eu falar aqui. Você vai falar, vamos fazer assim. Se todo mundo for ter a resposta, não dá tempo. A gente tá tentando ouvir o estudo. Desliguem os microfones e olhem aqui. Cada um, eu chamo um pra dizer uma resposta, tá bom? Assim, assim, ó. É toda expressão que envolve mais operações com números. Envolve as quatro operações. Você vai só completar, viu, Isabela? Sim, eu coloco na número. Vou colocar. Vou escrever. Certo. A. É toda expressão. É toda expressão. Tia, eu posso ler a minha resposta? Olha aqui, porque se todo mundo for ler, meu amor, não vai dar tempo eu nem corrigir a tarefa. Você diz a resposta da B, tá certo? Pode ser? Tá bom, tia. Você diz a resposta da B. Daqui a pouquinho você diz, tá bom? Aí, eu posso ler a 7? Não, meu amor. Você, a 7? Pode, pode ler a 7, viu? Tá. Viu? Se preocupar, você pode ler a 7. Já tinha que colocar aqui a resposta. É toda expressão que envolve uma ou mais operações. Viu? O teu tá falando certo, velho. Completo. Ó. É toda expressão que envolve uma ou mais operações. As operações aqui que ele está dizendo, amor, é a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Tá certo? Ó. D. Quando aparecem 4 operações em uma expressão numérica, o que fazer? Tia, eu coloquei assim no meu. Primeiramente, efetua-se as multiplicações e divisões obtendo a ordem em que aparecem, aparecem. A seguir, efetua-se as adições e subtrações também obedecendo a ordem em que aparecem. A sua está completamente correta, viu? A sua está corretíssima, tá bom? Viu, meu amor? Tá certíssima. Gente, eu posso apagar isso aqui pra fazer a B ou não? Não. Pode, Tia, pode. Tá bom. Tia, Tia, eu vou te falar, minha. 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 Posso apagar e copiar a B? Tia, por mim pode. Para dar certo, todos fazerem. Aqui, ó. Primeiro. Efetuamos. A divisão. Tia. Ou multiplicação. Tia. Ah, para saber se ela está certa. Você não olhou não aqui? É porque a minha está escrita assim. Eu não sei se você pode se considerar. Então, sequência de operações com números ligados ou não por sinal de associação. Não, você tem que colocar que é uma expressão. Viu? É uma expressão. Calma aí, gente. Um de cada vez. Não dá para eu escutar todos ao mesmo tempo, não. Deixa eu responder o outro, viu? Tenha calma. É aqui, ó. É toda expressão. Coloque expressão no começo, dizendo que é uma expressão. Tá certo? Gente, se tiver parecido com esse aqui, está correto. Se não tiver, está errado. Tem que corrigir. Tá certo? Porque isso aqui... A pergunta vai ficar no simulado. Como é que você vai saber? Tá certo? Se tiver parecido com esse, está correto. Tia, eu só... Gente, desliguem os microfones. Tia. Tia. A minha mãe, né, ela está lá no colégio, né, que ela trabalha. Aí, ela vai... Ela vai... Se ela conseguir pegar um joguinho de matemática, que eu não sei toda a tabuada de matemática, Aí, se ela conseguir, ela vai trazer pra mim um joguinho da tabuada. Aí, eu vou brincando e aprendendo. Eu sei como é esse joguinho, menina. Legal, viu? É, tia. Se a minha mãe conseguir trazer, aí eu vou brincando e aprendendo. Então, e aprendendo. É legal. Já vi um joguinho assim parecido. Ó, a distância. Agora, eu vou fazer a leitura. Não liguem o microfone. Desliguem o microfone. É assim. Desliga o microfone, gente. Gente, sabe o que não dá certo? Todo mundo está ligando o microfone? Porque tanto dá microfonia, como eu preciso corrigir na lousa. Se você está só ligando o microfone, as outras crianças não me veem e só veem você. Se você quiser falar alguma coisa, digita no chat. Está aqui a resposta. Estou pedindo. A Belinha leu uma resposta. A M leu outra resposta. Outra criança vai ler outra resposta. Está certo? Tia. Calma aí, deixa eu falar. Deixa eu falar. A outra criança vai ler outra resposta. Mas vocês não podem estar só ligando o microfone para falar, não, gente. Não dá certo para vocês estarem só ligando o microfone. Só abril. Não, abril não teve aula. Maio, junho, julho, agosto. Faz quatro meses, mais ou menos, e meio que nós estamos tendo aula assim. E faz dois meses que nós estamos tendo aula pelo Google Meet. Gente, a primeira coisa que a gente entra na sala e pede. Não ligar o microfone. Não liga o microfone. Porque na hora da explicação, na hora que eu estiver aqui explicando, na lousa, se você ligar o microfone, na hora que eu estiver explicando, você vai fazer o quê? A criança vai deixar de me ver e vai só ver você. Eu explico tudo no final da aula. Vocês não falam toda a vida? Toda a vida não deixam vocês falarem. Mas falem só no... Gente, agora liga o microfone. Quem quer falar alguma coisa? Porque na hora que eu estiver explicando, ou na hora que eu estiver copiando na lousa, se você abrir o microfone pra falar, não dá certo. As outras crianças não vão ver a correção. Vão ver só o que você tá falando. É por isso que a tia não quer que ligue. Isso aqui não é um termo meu, não. É um termo do aplicativo. Ó, vou começar a ler a B. Quem tiver parecido com essa daqui, que uma criança já leu, não foi uma criança já leu, vai ser uma criança por questão. Porque do contrário, eu não consigo... Vai dar 9,50, eu tenho nem saído da página 155. Tá certo? É por isso que a tia quer só uma criança por questão. Tá bom? Olha aqui. A B. Primeiro efetuamos a divisão ou a multiplicação. Primeiro efetuamos a divisão ou a multiplicação. Não foi? Uma criança leu parecido assim. Na ordem em que aparecem, em seguida, fazemos o mesmo com a adição e subtração. Ele tá dizendo o quê? Que numa expressão numérica, primeiro a gente tem que fazer o quê? A divisão e a multiplicação, dependendo de quem venha primeiro. Pronto. Depois que nós resolvemos a adição e a multiplicação, depende de quem vem primeiro. Se a divisão vier primeiro, eu resolvo a divisão. Se a multiplicação vier primeiro, eu resolvo a multiplicação. Aí, posteriormente, eu posso resolver o quê? A subtração e a adição. Dependendo de quem venha primeiro, tá bom? Então, se a adição vier primeiro, se a adição vier primeiro, eu resolvo a adição. Mas se a subtração vier primeiro, eu resolvo a subtração. Isabela, lê a C. Acabou? Certo, Tietchan. E quando aparecem os sinais de associação? Aí, quem quer ler a resposta?